Galera, se liga nisso aqui, ó, tá aqui, no palco, sai, ó, uuuh. Obrigada, senhoras e senhores, tem um cegue para vocês. Obrigada, senhoras e senhores, tem um cegue para vocês. Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, senhoras e senhores, tem um cegue para vocês. Obrigada, senhoras e senhores, tem um cegue para vocês. Obrigada, senhoras e senhores. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL